Futebol se joga no estádio? Futebol se joga na praia. Futebol se joga na rua. Futebol se joga na alma. A bola é a mesma. Forma sacra para craques e pernas de pau. Mesma a volúpia de chutar na delirante Copa Mundo ou no árido Espaço do Morro. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. Instantes lúdicos. Flutu o jogador, gravado no ar. Afinal, o corpo triunfante da triste lei da gravidade. Futebol. Carlos Drummond de Andrade. O que é o sonho de todo menino? O que é o determinado país do futebol? Então, qual é o sonho da gente? É o que é o futebol. Só que pegamos uma geração em que não tinha essa facilidade que tem hoje. Financeira. É uma outra realidade. A gente jogava muito mais pelo prazer, pelo amor. E pelo sonho, né? De chegar além de um time grande, uma seleção brasileira. Desculpar uma Copa do Mundo. Todos esses sonhos de criança que nasceu no Brasil e que sempre viveu, respirou futebol. Os locais, os amigos também. Quase todo moleque gosta de jogar futebol. Então, é meio que algo natural, né? Natural da essência. Aí você vai desenvolvendo, vai jogando, vai brincando. O futebol chega a ser encantador nesse sentido do lado social. Porque ele é o único esporte que ele une o pessoal da periferia com o maior escalão social. Então, você vê num time de futebol, todas as classes sociais tendo que conviver com as suas diferenças, com as suas maneiras de conduta, de conversa, de abordagem. Então, é uma escola. Sinceramente, é uma escola da vida. O esporte, o futebol em si, a música, nesse momento, ela é igual a todo mundo, né? Ali não tem, se você olhar, você não sabe quem tem dinheiro, quem não tem, né? Então, o esporte e a música, ele é muito interessante nisso. Você vai notar a diferença se você chegar muito perto e ver a chuteira, você vê a vestimenta da pessoa. Agora, quando está todo mundo correndo ali, se divertindo na competição, você não consegue definir quem é ali, né? Ah, eu acho que o futebol é a maior escola que tem, né? Você acaba lidando com todo tipo de pessoa. Principalmente, eu acho que a classe proletariada. Principalmente o pessoal que tem uma condição financeira menor. Pratico o esporte. Vários clubes que eu joguei, realmente, você vê que é um esporte social mais alto, né? Ele dá oportunidade, né? Só do fato do ser humano estar envolvido no esporte, né? Onde o pessoal procura saúde. Competir, já tem que ter disciplina. Então, eu acho que é uma forma de educar. Eu acho que é uma forma de construir uma cidade melhor. Futebol, eu acho que, realmente, tem que amar, tem que se dedicar muito e tem que ter muita sorte. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. Mas, eu não me vejo, hoje, fora do esporte, né? Então, eu penso que tem muita coisa ainda a contribuir, né? As pessoas falam assim, putz, o futebol me deu tudo que eu tenho. Mas, nós também demos muita coisa pro futebol. Nós demos parte da nossa vida, né? É trabalho, mas há uma entrega. Há um compromisso muito sério, né? Porque o futebol, eu sempre digo, é uma brincadeira séria. É uma brincadeira que você tem que ter compromisso. Isso eu digo pros alunos, pra molecada tá iniciando, né? E o que eu mais sente falta é isso, né? O esporte em si, a adrenalina, né? Porque, desde a época de moleque, sempre competindo. Seja nos jogos estudantis, né? Os antigos jogos estudantis que tinha na cidade. Famosos cidade contra cidade. Então, na época do futebol de salão, que a gente competia. Dos campeonatinhos que tinha lá na cidade, lá. Então, o que você sente falta é da adrenalina, né? Puxa, amanhã tem um jogo assim, tem um jogo assado. Até do xingamento dos adversários, né? Você que vai jogar contra os caras. Eles te xingam de tudo, qualquer nome, né? Então, até isso aí você sente falta. É coisa que, às vezes, a gente achava ruim, né? Chato pra caramba. Muitas vezes, até reclamando de treinamento, né? Muito cansado. O cansaço mental, físico, mas tem uma música da Maria Beatrana que diz assim, Começaria tudo outra vez, se preciso for. Então, eu, se tem sombra de dúvida, também começaria tudo de novo, se fosse possível. Começaria tudo outra vez, se preciso for, se meu amor, a chama no meu peito, ainda queima, saiba, nada foi em vão. A cuba livre, da coragem em minha mão, a dama de lilás, me machucando o coração, a febre de sentir, seu corpo inteiro, caladinho no meu. Então, eu só tenho que agradecer de ter passado por essa escola aí. Se inscreva no canal.